Sabe a receita de Káfta que a gente fez pra vocês? Hoje ela vai virar um super sanduíche rápido e fácil de fazer. Bora lá? Como eu gosto de um pãozinho bem fininho, eu corto com a tesoura mesmo o pão sírio. Ele divide em duas metades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto